A exuberante ilha das caeiras, das águas espelhadas, do manguezal berço da biodiversidade, que traz leveza, que traz o alimento, de uma comunidade acolhedora e mais, lugar das mulheres de fibra. E eu tô falando delas, das famosas desfiadeiras de siri. Aqui começa o preparo da tradicional torta capixaba, que a partir de agora, nossas equipes de reportagem vão mostrar o passo a passo, especialmente pra você. Siri fresquinho nas mãos da Tatiana Valesca. Tia Tati, como é super conhecida, segue a tradição de desfiar sentada na calçada de casa. Aprendeu aos oito anos de idade. Cultura ribeirinha de gerações. A desfiadeira é o prato principal da torta capixaba. E eu sinto-se muito orgulho, sabe, é muito prazer. Fico muito feliz em saber que eu aprendi isso com minha mãe, com meu pai. História marcada no próprio endereço. A rua Amadeu Muniz Correia, onde a família mora, tem esse nome em homenagem ao pai de Tati, falecido pescador da região, que inspirou o filho Kleber a também ganhar a vida com a pesca. É por onde tudo começa. É de sangue, isso aí é herança do nosso pai. Nós aprendemos com ele e estamos continuando criando filhos, assim. Agora ele ajuda a irmã a continuar essa trajetória. Ai, minha irmã, mais desfio pra você desfiar aí, chegando agora. Acabou de cozinhar agora. Mais aqui, bota aí quem desfio. Aí tá aí pra vocês trabalharem. Bora desfiar, bora que a produção tá toda fosta de gás. A gente pede que elas que trabalhem desfiando. E agora que se trata, é porque é boa, que eu gosto de comer uma torta também, vai caramba. A arte de desfiar siri. Um esforço dá origem ao outro. E o elo vai se fortalecendo. As habilidades aflorando. Tia Tati é rápida, dá conta de 12 quilos dele prontinho por dia. Na torta você tem que fazer com capricho. Porque se você botar casco, aí as pessoas vão comer, sabe? Não pode. Não pode ter desperdício. Não, não pode ter desperdício não. Tô aqui, ó. Eu não sei se eu falo, se eu desfio, sabe? Tá concentrado. Tá concentrado, é porque é muito bom. E tem um segredinho? O segredo é você gostar de fazer, né Débora? Fazer com amor, com simplicidade. Saber que a gente tá aqui desfiando pra preparar a torta e ver os turistas, né? Nos homenagear, eu fico muito feliz. Ingrediente principal garantido. Mas aqui no Espírito Santo, torta capixaba de verdade não é feita em qualquer vasilha, não. Pra manter as raízes, a repórter Carol Laranja mostra pra gente que panela faz comida boa. Com você. Pois é, Débora. Como diz a música, panela velha é que faz comida boa. Só que aqui no estado a situação é um pouco diferente. Por aqui são as panelas de barro que fazem o maior sucesso e levam o gostinho capixaba pra galera. Mãos na massa, ou melhor, no barro, dando forma a uma arte que vem da nossa terra. Antigamente as paneleiras iam lá e tiravam o barro, né? Hoje não há necessidade. E aqui a gente começa a fazer a separação do barro, a quantidade que a gente quer. E aí o processo aqui dentro do galpão é quando a gente pega outra pessoa que também é cadastrada, trabalha junto com a gente, pra pisar o barro, que é limpar o barro, tirar barro, a pedra, a folha, pedacinho de pau, essas coisas. Então ela vira um barro pra nossa mesa na situação que tá aqui, desse jeito aqui, ó. Na Semana Santa as mãos viram quase uma máquina. Elas funcionam em movimentos rápidos e logo a panela vai ganhando forma. Jocélia chega a produzir mais de 100 panelas por semana. Nessa época do ano a gente trabalha mais do que devido, né? É no verão e na Semana Santa. A Associação das Paneleiras de Goiabeiras virou um ponto turístico do Espírito Santo. E durante a nossa matéria encontramos alguns capixabinhas que vieram conhecer a história e cultura do estado. Eu tô fazendo panelas de barro. Famosas as panelas de barro são o atrativo do nosso estado. Tem de todos os tamanhos, jeitos e são cheias de detalhes. Você pode até escolher e customizar a sua. A Valdineia já garantiu as dela com escrito e tudo. Nada melhor do que dar de presente para o encontro que a gente vai ter agora na Semana Santa para amigos que vêm de todo o estado do Brasil. Então a lembrança vai ser a panela de barro contribuindo assim também e lisonjeando as paneleiras com o trabalho magnífico dessas nossas mulheres guerreiras aqui do estado. Eu tô com 34 anos de profissão, né? E meus filhos foram todos criados aqui e netos também, né? Só precisa um pouquinho mais de atenção dos governantes olhar um pouquinho pra gente que nós estamos precisando mesmo, né? Pra que a nossa cultura e essa época da torta capixaba fica muito mais bonita do que já é, né? Débora, já temos o Siri, a panela de barro, mas tá faltando alguma coisa. Cadê a nossa personagem principal? Cadê a torta capixaba? A torta capixaba, Carolzinha, tá aqui na mão, olha, prontinha pra saborear. Gente, mas vocês vão me dar licença, porque torta capixaba de verdade é na panela de barro, né? Vamos combinar. Não, combinar realmente, tô quase catando a sua, tá linda, gente. Então, já que é da vasilhinha, a gente não vai fazer com ela agora, a gente vai mostrar como fazer na tradicional panela de barro. A torta capixaba é feita em casa pelas irmãs Berenícia e Marinette. São quase 50 anos dedicados à cultura capixaba. Elas são paneleiras, mas também arrasam na cozinha. É, e o meu Siri já tá desfiado. Junto camarão, bacalhau, palmito, coentro e muito mais. E tudo isso fica ainda mais saboroso na panela de barro. Enquanto uma descasca, a outra não tira o olho do fogão. Tudo para manter o gostinho capixaba. Gostinho especial na torta, não é só na torta não, tá? É na moqueca e a panela, porque vem de uma tradição milenar dos nossos antepassados. Foi um legado que nossos pais deixaram para nós. E a gente trabalha com amor à cultura. Há cinco anos, as irmãs se encontram para manter viva a tradição de família. Juntas, dão conta de 200 tortas só na Semana Santa. O que é mais bonito é ver a união nessa data tão importante, né, dona Marinette? E a união tem isso em primeiro lugar, que é uma delícia ter essa união, porque nós estamos mantendo uma tradição. Nossas mães faziam a torta capixaba, quando nós era criança, era festa na nossa casa. Uma história que passa por gerações, que carrega a identidade do Espírito Santo em cada detalhe. E o segredo dessa receita vai muito além dos temperos. Vamos ver! Está provocado!